É Jesus! Eu te ajudarei, vai dar que não tenha força pra me viver, cheirei bem os teus olhos e darei a tua boca. E nos tempos, o Filho do Senhor, meu Deus, não te deixarei cair, eu acalmo o meu, a tua festa. Veja o teu caminho, eu estou contigo, pronto por você. Aleluia! Eu te ajudarei, vai dar que não tenha força pra me viver, cheirei bem os teus olhos e darei a tua boca. Jesus, eu mais feliz, ó Senhor! Aleluia! Eu creio, Deus! Aleluia! Você vai vencer Aleluia